Abertura Chegou o momento em que o nosso formigueiro vai brilhar ainda mais. Ela estreou-se aqui na SIC com 14 anos, hoje é uma mega estrela. No ano passado foi a mais pesquisada pelos portugueses no Google, já foi a nossa querida Floribela e a borboleta dos ídolos, é triste teatro de televisão e canta com o mocatano, Luciana Abreu! Olá! Muito obrigada! Está linda! Obrigada! Que grande elegido! Obrigada, meu tio! Obrigada, obrigada, obrigada! Bora! Olha a SIC! Pode sentar à minha beira! À minha beira! Já estou mexendo calor! Já estou mexendo calor! Cadeirinha azul, não falha nada! Cadeirinha azul é tudo para ti, tudo pensado para ti! Olha, bem-vinda ao formigueiro! Muito obrigada! Estás bem disposta? Sempre! A vida está-te a correr bem? Sim! Tenho aqui umas perguntas, tenho que fazer! Não sei o que faço, são as pessoas que perguntam lá em casa! Ora, tu é cantor, atriz, apresentador, tu não pares! É sempre assim, com sono, que estás, consegues estar parada, estás sempre a fazer qualquer coisa? É! Principalmente limpezas, gosto muito de limpar! Tu gostas de fazer limpezas? Se eu soubesse, não tínhamos limpado o estúdio! Gostas mesmo! E qual é assim a parte? Uau! Gosto? É! Vista a tua foto! Bons tempos! Que idade é que tinhas aqui? Que idade é que tinhas aqui? Tinha uns 20? Tinhas 20? Não perguntes a mim! 20 e 2... 1... Olha, mas gostas de limpezas, diz-me... E as tuas filhas também gostam? Ajudam? A Leão se ajuda imenso! Gosto muito, quer-me imitar e eu acho muito bem que ela aprenda a ser limpinha e gira! O meu já está a cozer botas, já está a ganhar, ele é que paga os estudos dele, já está há vezes os 4 anos a trabalhar, tem que ser! É assim mesmo! O que é que dá mais prazer fazer? Cantar, representar, apresentar? Cantar! 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 A tua grande paixão é mesmo cantar? Sem dúvida, cantar! Sim! E ela canta como o Catano, é ou não é? Catano! Catano, é Catano! Eu vou dizer a palavra Catano, porque a palavra para mim é... Não posso dizer outra! Não posso dizer outra! Tu tens uma grande ligação à tua mãe! Tenho! Certo! E acho isso muito bonito e de facto é fortíssima a vossa ligação! Achas que a tua carreira tinha sido muito diferente se não tivesse tido esse apoio da tua mãe? Provavelmente não a teria! Não a teria porque a minha mãe é o meu grande pilar, é o meu braço direito, como eu costumo dizer! É uma mulher exemplar, que já sofreu e passou muito para me criar a mim e as minhas irmãs, agora cria as netas, ajuda-me na minha ausência, um beijinho à minha mãe querida! Muito obrigada! Aliás, tu disseste na minha entrevista que se tivesse escolher alguém, estavas ser como a tua mãe, ou que está... Sim, sim! A tua Irmina é... Eu tento ser como ela, exatamente, aprender ao máximo tudo o que ela possa passar para mim! E as minhas filhas também vão aprender comigo o que eu aprendi com ela! Sem dúvida! Geração para geração, portanto vou fazer limpezas como ninguém, porque as minhas filhas são preenchidas! E cozinhar! Sabes cozinhar também! Claro, então sou do Norte, então não sei cozinhar! Claro, não sei cozinhar! Qual é o prato que tu mais gostas de fazer? Feijoada! Feijoada! É logo para arrasar! E a feijoada de quê? Feijoada! Ah, tem como uma de chocs, sei lá! Feijada de chocs também é bom! Esta feijoada nem leva carne, leva pão! A que é? A de chocs leva pão? Pão e legumes! Não, aqui eu faço! Ah, já estava! Tu fazes uma feijoada com... A feijoada dá osso! Só leva pão e legumes? É, pão e legumes! Sabes porquê? Eu nunca consigo temperar muito bem a carne, então desisti! Deixo de pôr carne! Não pões carne, só pões... É mais saudável! É mais saudável! Tu tens um público dos 7 aos 77! Tu sentes isso quando estás na rua! Todas as pessoas são simpáticas contigo? Todas! Sinto-me muito acarinhada pelo público! Aliás, cheguei a dizer numa entrevista que me sinto uma menina de Portugal! Sinto-me! Acho-me muito... Olha, eu também sou muito acarinhada pelo público! Este público aqui é 35% do meu trabalho! É um público maravilhoso! Está aqui sempre em cima e ao fim! Sempre! Na galhofa e na romboia comigo! E nunca desistem! Nunca desistem! E o que é muito bom! Ora, eu acho que não há dúvida... O teu êxito foi conquistado com garra! Tudo começou aqui na SIC, no programa Cantigas da Rua! Lembras-te dessa altura? Tinhas 14 anos! Estavas muito nervosa! Muito, 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 muito! Estavas com medo de palco? Já me sentia rouca antes da atuação! Todos esses nervos! Depois foi muito engraçado porque na altura não tinha postos para comprar uma roupa para ir ao programa e etc. Então emprestaram-me, foi tudo emprestado e fui no autocarro já toda quitada, já toda vestida para atuar e foi maravilhoso! Foi aí que começou a minha... a realização do meu sonho! E limpares-te o concurso! Eu limpei, olha... E limpares-te o concurso! Eu limpo tudo, limpo muito bem! É, pois, já estou a ver que sim! É a casa e é o concurso! Já vamos falar disso! Como Floribela, tu vendeste discos como quem vende água! Duplo de platina, o maior sucesso do ano, estávamos em 2006! A Luciana Abra o de hoje, é diferente essa menina da Floribela? Esse êxito foi, de facto... É mais madura, tem mais a... Mais a noção da realidade! Exato, a noção da realidade! Não tem tantos sonhos de cor-de-rosa! Já, és mais terra-terra hoje em dia! Tem mais a noção da vida, sim, sim! Até porque a vida ensina, não é? É a melhor escola! Exatamente, é a melhor escola e aprendemos muito com os mais... Temos de ser bons alunos! Com os mais velhos também! Olha, tanto êxito é uma violência! Como é que... Eu tenho muita curiosidade! Como é que surgiu esta frase? Nossa, que violência! Cadê o Leandro? Oh, babe! Oh, babe! Foi, oh, babe! Oh, babe! Oh, babe! Oh, baby! Baby! Oh, baby! Mas conta, onde é que surgiu esta... Olha, foi por acaso, foi por acaso, é verdade, fez-me um imenso sucesso, mas também tenho outras! Tens outras? Tenho... Vamos ouvir outras ou não? Sim! Então, vamos lá, vamos ouvir a Luciana a dar-nos uns bons pregões! Então, assim de momento, o que é que está a bombar? Olha, se quiseres um momento mais quente... Mais quente! Podes dizer, oh, babe, logo mude-te a fralda! Oh, babe, logo mude-te a fralda! Sim, senhora! Sim, senhora! Ai, meu Deus, eu vim ao programa para dizer estas coisas, não é? No fundo, foi para isso que eu cá fiz! Oh, babe, logo mude-te a fralda! Muito bem! Mais, mais! Ai, que escândalo! Ai, que escândalo! Agora é essa a nova, é... Ai, que escândalo! Ai, que escândalo! Portanto, ai, que escândalo também! Outra? Sim! És lindo! E cheiras a lobo, amor! Cheira a lobo? És lindo e cheiras a lobo, amor! É, pá, muito bom! Já chega! Já chega? Ai, agora! Cá está! O cheiro a lobo! O cheiro a lobo, amor! Ora, tu... É aquilo que eu estava a dizer, tu papas os programas de talento de quase todos, foi ídolos, ficaste conhecido com uma borboleta, foi o Cantigas da Rua, venceste, dança comigo, limpaste cá com uma facilidade, a tua cara era mais estranha, o que é que tu fazes? Tu pagas aos júris? O que é que é? Tu não é, mas eu jura que nem empadão, hein? Eu gosto tanto da palavra empadão. Na altura, proporcionou-se o Luís ir jantar a minha casa, até para conhecer as minhas filhas, e a imprensa fez disso... Foi um escândalo, quase. Um momento... O auge. O auge, como se estivesse a subornar, como se o Luís Jardim fosse subornável com empadão, hein? O empadão de cara. Como é que é possível? Olha, agora é uma pergunta pessoal, faz de conta que não está cá mais ninguém. Muito medo, sim. É, é uma curiosidade minha. Como é que é o António Sala a trabalhar? Como é que é o Sala assim? Olha, é maravilhoso. É um poder assim, não é? É uma pessoa muito acessível, humilde, muito querido. Já tentou vender ou comprar ouro? Não. Não sabe? Conheço. Não. Ele faz uma publicidade na televisão a vender ouro e a comprar ouro. Estava de só. Mas olha, é um grande comunicador, eu tenho muito respeito, e gosto muito do António Sala. Portanto, eu brinco aqui com ele porque eu respeito ele muito. António Sala. Agora, quero aqui um exclusivo. Quero um exclusivo teu aqui em direto. O disco, o teu disco, o Luís Jardim, vai sair ou não vai sair? Já respondeste ao homem? O teu disco, de originais. Quero saber? Diz-nos qualquer coisa. Vamos ver, vamos ver. Não é vamos ver. Estamos a trabalhar para isso. Estão a trabalhar para isso? Os temas vão ser escritos por quem? Agora é uma questão de tempo, sempre foi... Mas vamos ter um disco teu com originais, certo? Sim, espero bem que sim. Muito bem. Vamos ter Luciana Abrão e originais. Muito bom, muito bom. Acho que já mereces. E acho que não está bem merecendo. Tens uma voz de parte. É verdade. Sabes que eu todas as semanas sou muito maltratado por uns convidados que vais continuar... Já ouvi dizer que dão tal-tal, não é? Dão muito tal-tal e sou muito maltratado por uma bicharada que está aqui embaixo. Já vais conhecer mais daqui a um bocado. Tu alguma vez sentiste-te desanimada, cansada, com vontade de desistir, diz tudo? E ter uma vida normal, tranquila, sem... Não com vontade de desistir, porque isso não faz parte da minha vida. Desistir, essa palavra nem faz parte do meu vocabulário. Mas já me senti muito cansada e muito triste, já. Com algumas pessoas do meio e se calhar com a comunicação social também. Nada que nenhum aqui dos presentes tenha sentido já na vida pessoal ou na vida profissional. Sou uma pessoa normal como todas estas que cá estão. Sou uma pessoa muito anormal. Se calhar és... Sou muito... Só, só, só... Pai, eu não acho, mas... Eu gosto de usar roupa de mulher. E não é só no carnaval. Mas a partir de que horas? A partir de que horas? A partir de que horas? Sim. Logo às oito da manhã, tomar um pequeno almoço. Vou logo de... Só de saia. Ora, agora vou-te fazer uma pergunta muito séria. Ui, que medo. E um bocadinho delicada. Se fosse hoje, hoje em dia, tu voltavas a... Como é que eu vou explicar isto? Tu voltavas a fazer aquela... Tu fizeste FHM que já... Tu voltavas a... Vamos falar... Silicórnio, por exemplo. Se fosse hoje, tu voltavas a fazer a transformação que tu... Ah, pronto. Oh, Muti! Olá! Oh, Muti! Olá! 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 Estás bom? Eu estou indo a desvoar. Estou dada, estudada. Eles ferram. Não, não ferram. Quer dizer, eu ferro se me deixarem. Tenho umas perguntas para te fazer, porque já vi que tu és vidente. Diz, meu amor. Já vi que tu és vidente. Sim, minha querida. Diz-me tudo até porque eu a vim cá acima por causa das maminhas. Não seja só o deputado. Eu não falei disso. Não falaste, mas esta é a entender. Não, fale-me nisso. Está caladinho porque eu sou especialista. Pergunta-me tudo o meu amor. Pergunta-me. Querias-me perguntar algo que tu dizes? Ele apareceu para ficar mesmo sem os dentes? Ou é que os dois dentes são para bater? Mas eu agradeço. Se lés uma boa bombada na cabeça. Não me bates, amor. Se calhar... Então vamos formular lá a pergunta. Porque eu sou mãe de dois bebés. Vamos lá. Isto não foi para reformular. Foi para dizer que se quiser... Deixa a miada falar. Cala-te-se. Eu estou a falar, ô palhaço. A verdade é esta. Parece o governo. Parece o governo em oposição. Está caladinho tudo também. Assim eu não posso falar que é mulher. Com a senhora. Senhora. Ou com a menina. Mas isto tem a ver com a zona. Ou com a região. Eu sou da Extremadura dentro. Cá dentro é a Extremadura. Por isso aqui nós falamos de uma maneira. Aí fora é a outra. Olha. Queres dizer agora? É tão bruto. É tão bruto. A sensibilidade de um camelo. De um camelo. Olha. Camelo és tu que nem para isso serve. Ficas por dormidário e já é um pau. Ai, ó potátio. Bom. Pelo corte de cabelo. Muito obrigado. É verdade. Ajetaste da franja. Agora já não pode negozar com a minha franja. Nada, nada. Agora já não te vai para os olhos. Já consegues ver qualquer coisa. Olha, estás com um vestidinho muito bonito. Ai, obrigado potátio. Ô Lucy, gosta? Gosto muito. Ai, eu vestia em tua honra. Era para ter tradido um vestido azul. Mas ele perdeu a cor, olha. Pois. Muito bem. Gosto mesmo muito. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos, mas é aquilo que interessa. Eu, para já, fica aqui claro que sei tudo sobre maminhas. Mas este assunto é que me interessa muito. Mas não interessa a nós, pô. Cala-te, mulher. Olha, eu sou uma formiga que gosta muito de cultura. De saber. Já é esse que está aí ao teu lado. Esse é António Sala. António Sala Não podes dizer António Sala que entra sempre junto. Desculpa, mas eu não disse António Sala. Não, eu ouvi António Sala. Estou lá. Não foi António Sala. Tu não disseste António Sala. Foi António Sala. E o que é que ele disse? António Sala. Ouvimos todos. Não se pode dizer essa palavra que entra sempre a música. Eu sei, eu não volto a dizer António Sala. António Sala. Dizete António Sala. Tu não tens direito. Toma. Pumba. Pumba. Formiga que é formiga não aparece saia. Eu sou muito sensível. Esse é isso. Como vês, sou muito sensível. São muito peculiar estas formigas. Somos. Eu sou mais... Bom, não vou dizer. Amor da minha vida. Quero fazer contigo uma coisa. Ele está a falar por ti, Marcos. Não, comigo não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não me dou com essa gente estranha de franja comprida. Gosto de mudar é com mulheres atraentes como tu. E queria que tu fosses a primeira em direto a dares-me um beijo. Ai, ai, ai. Outra vez... Não, eu não sei se... Isto não é assim. Eu acho que isto não é assim. O quê? Tu tens de seduzir. Tu tens de ser um bocadinho mais carinhoso. Quebra-te tudo, linda. Guarda para o fim. Vê se eu suporto também. Não vê já. Não, 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 não. Já está todo nervoso. Só me convences de uma forma. Diz-me. Quer dizer? Aprende comigo. Só me convences de uma forma. Vamos desmistificar aqui uma notícia. Vamos então. Diz-me lá. Só te dou um beijinho. Sim. Se me ofereceres um Panamera. Um Panamera. Um Panamera. É, consegues? Só já canto Panamera? Um Panamera. Hã? Isso é o quê? E depois até te canto uma música ao ouvido. Toma. Panamera. Portanto, tu tens de merecer o beijinho, não é? Basicamente. É verdade. Tu tens de merecer. Ou seja, tenho de te arranjar essa coisa que se come, não é? Um Panamera ou um pouquinho, não é? É. É isso. Eu vou tentar arranjar isso. Ok. Potássio. Diz-me. Tu queres saber... Queres saber o quê? Tu queres ver como tu não percebes nada de mamocas. Ai, ai, ai. E voltamos à mesma conversa. Mas agora é contigo. Agora não estou a falar com ela. Está bem, está bem. Fala lá comigo. Para começar a ter ou não ter implantes, não é nenhuma questão. Então. O que me interessa é se os implantes ficam bem ou não. Se a pessoa é feliz ou não. Eu acho mais isto. Este é riquinho. É tão riquinho. É tão riquinho. É mesmo riquinha. Pronto. Desculpa lá. Podes-te acalmar um bocadinho. Ficar abelho podre. Se calhar a saia está-te a fazer efeito. Olha, é linda. Por acaso estás muito bonita. É, fica bem com a cor dos teus olhos. O potátil gosta de andar de saia. Eu gosto. A partir das oito da manhã, ou porque eu não almoço. É. E depois tiro e fico ao léu. Pois, porque se é que vocês se entendem, as duas. Bom, mas já estava a continuar a minha capacidade entre os pés. A questão em relação... Continua lá. ... às mamocas. É se aparecer nas capas da revista ou não, com ou sem mamocas. Isso é que interessa. Não interessa nada isso. Isso é conversa de... Isso te interessa para quê? De quê? Interessa de quê? As pessoas têm que ser felizes com ou sem. Com ou sem nada. Exatamente. Não é? O importante é ser feliz. Que riquinho. Só tem uma vez. Ó, viste. Que riquinho. Nunca vi nada disso. Quem estou a falar, com certeza, tem um doutoramento. Olha, há colegas teus que têm a mamoca. Sabias disso ou não? Não me digas. Ah, há colegas teus. É verdade. Olha este. O João Manzarra. É verdade. Eu sempre desconfiei. Eu sempre desconfiei que aquilo não era caparro, mas aquilo era... Que peitoral. E basicamente não precisava. Vale tudo. Foi que não. Mas olha, 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 olha. Mais? Mais quem? Olha lá. Oh, veta-se. O nosso Presidente da República... Hum, coitado. Como é que, com uma reforma tão miserável, como é que ele conseguiu pôr implantes? Coitado, óbvio. Deve ter ido ao Brasil. É mais baratinho. Não, não, segundo eu ouvi dizer, havia um tesourinho escondido emboliquei-me. Ah, emboliquei-me. Era, tinha uma espécie de um baú, assim, com uns lingotes douros e ele foi lá buscar para fazer a coisa. Olha, ficou muito... Ao menos há uma coisa que aumente neste país, não é? É. E mais, há mais? E deste, vê lá as desconfiáveis. Olha lá, quem? Pumba! Toma lá! Jula Pinheiro. Bom dia, bom dia! Que senhora? Tudo pela tal Pinheiro, querido. Exato. Tudo. Tudo. E mais? E mais pessoas conhecidas... E agora é esta... Caladinho, 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 caladinho ao Frejas. Ah, tá. Desta é que estou gostadas à espera. Agora vem. Foi pela tal audiência. Em breve. Pumba! Por acaso, ah... Muito bom! Mas depois fiz uma... Ganhava, ganhava o mistério de todos! Bom, aquilo era peruca, tão grande como aquilo, só há uma coisa. São uns 15 mil euros que eu tenho para dar lá para casa. De facto, soma uma violência. 760, 100, 100. Pode ligar as vezes que quiser, são 60 cêntimos, mais IVA dá 75 cêntimos. Ligue, pode ganhar 15 mil euros hoje, 760, 100, 100. Vale a pena o jogo do formigão, ligue! Ligue! É uma violência. Bom, Lucy, vou continuar aqui o meu discurso. Como tu já reparaste, eu sou muito entendido em várias coisas. Eu queria dizer isto, posso não ter lá o tal Panamera, mas tenho capacidade para dizer que eu contigo seríamos um casal muito feliz. Então... E se tivéssemos um bebê, podíamos-lhe chamar Lucy Isgas. Ai, não vá-te na cantiga! Lucy Isgas! Metade de Lucy, metade de Fisgas! Tu não vá-te na cantiga deste bandido! Ele diz isso a todas as convidadas! Mentira! Mentira! É verdade! Mentira! Só as pedem-me mocas! Só! Oh, 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 oh! Tu agora pisaste o...? Pisa nada! Pisou, picou! Não sou assim tão grande que eu aqui embaixo conseguisse pisá-las! Ai, que...? Tu é que eu vou exagerar! Por amor... Que é isto? É tão abusado! Ela é muito abusada! Ela é, de facto... Tu esticas-te muito, muito, muito... Olha, oh, potassium! Potássio! Posso fazer um...? Queres fazer um quê? Posso fazer um... Um à parte? Queres fazer um à parte? Faz um à parte? Queres fazer um à parte? Então é assim... O que é que estás a fazer? É aqui a câmara? É aqui. Qual é a câmara? É aqui? É deste lado! Vai ao realizador careca Para lá, senão não me entendo Não chames careca, agora faz este lado Bom Então é assim Eu queria mandar muitos beijinhos Para as meninas e para os meninos Que nos estão a ver em casa Muitos beijinhos Acho muito bem E para os meninos e para as meninas Aqui presentes também Estás a ver, filhas? Isto é bonito Isto é bonito Ora Fiz naque, fiz naque Fiz naque Cá está Muito obrigado Luciano Chiu, vou falar com a nossa convidada Tu tens duas filhas lindas Lindas, lindas Digo-te isto de coração, de facto são muito lindas as tuas filhas A Leonce e a Liane Diz-me como é que tu chegaste ao nome Delas Como é que foi Até Demoraste muito tempo a escolher o nome Ou foi uma Foi Não foi propriamente muito tempo Mas foi a junção da inicial Do nome do Yannick Do pai E da minha Muito bem Muito bem Portanto Como é que tu é do jogo É a Lili primeira e a Lili segunda É só para saber Porque Lili é Pronto Isto passou-se é tudo bem Vê-se tão sensível E é burro de nenhuma porta É tão bruto Perguntas de interesse é assim Luciana Tu continuas a falarem Com as árvores Com os troncos Olha o respeito Olha Eu continuo mas não é para dizeres a ninguém Exatamente É muito bom falar que é natura Eu também falo com Tenho uma plantinha em casa e falo com ela Oh Lufi Chama-se Cannabis a minha planta Eu falo com ela E ela está muito vestida Não há muitas alegrias ela Notas Notas É muito luta Mas ires com essa franja Só podia ser disso Ora Tens medo de alturas Luciana Espera aí Ela ia me responder em segredo Ah é? Então Falas ou não Sobre as árvores Ela já disse Ela já disse Sim que fala Mas para não me contas a ninguém Ela é Tu és sempre assim É Um bocadinho Estou um chato Não mas adoro-te Já sabes A minha tia tem-lhe é mais feliz do mundo Tu premiares o meu relógio Para te acertar os ponteiros Oh meu Deus do céu É tão mal educado Ora bem Tu tens medo de alturas Tens ou não tens? Eu sei que tens E vamos ver uma imagem do Valtudo Que nos vai dar a certeza disso Vamos ver Aqui enquanto tiveres levantar Espera, espera, espera Vai ser simicamente Ai não É engraçado Que eu contigo as lágrimas ali Estavas mesmo em lágrima Estavas mesmo com medo Estavas quase a chorar Portanto para mim Tu tens mesmo medo da altura Tem, tem, tenho vertigens Ela tem mesmo Ela estava quase a chorar Está na lágrima contada É verdade Muitas vertigens Vês Se estivesses comigo Eu sou homem Eu ia dizer porque tu és muito pequenino É Olha Não te rias Que és do mesmo tamanho Luciana Olha, vá lá Olha, vá lá para dentro Descansar Vai lá Vai lá para dentro Vá Não me mandas para baixo Não me mandas, vai Até à próxima Até à próxima Adeus Até já Ora Luciana Nós temos um desafio Nós temos um desafio Luciana Para ti ainda mais arrojado Muito mais à frente Um momento de televisão inovador Nunca visto Em nenhuma parte do mundo Nem mesmo na Coreia do Norte Luciana Estás pronta Para o que der e vier sem medo Para o que der e vier sem medo Sem medo Podes confiar em mim Tu vais fazer isto Brilhante Pode ser Vamos nessa Olha, se confiado Posso confinar para casa? Se confiado Não, ajuda do público Sim ou não? Confio Sim Confio Vamos ver Luciana Abreu a cantar De pernas para o ar É já a seguir Falta muito pouco Para vermos Luciana Abreu A cantar de pernas para o ar Ela está-se a preparar Para este momento Um bocado difícil Até fisicamente E até lá Vamos fazer É isso Como é que é? É o jogo de casa Toda a gente aí em casa Vai Toda a gente Em cima do sofá Em cima da mesa Em cima da marquise Em cima de toda a gente Cuidado Vem, quem é que quer ouvir É o jogo de formigão É isso Não para Faz a simples mão Agora abana Aham Com o jogo de formigão Podes comprar um carrão Podes andar de avião Lançar-me no Japão É o jogo de formigão Formigão É o jogo de formigão Formigão É o jogo de formigão 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 766 Se te liga Estou a falar a sério Há pessoas que não acreditam Mas hoje estou a dar Mesmo 15 mil euros Com uma chamada De 60 centímetros Mais IVA Pode ganhar 15 mil euros 760 Sem Sem Está à espera de quê Está à espera de quê Ligue Nossa Cadê o Léa Ok Um grande momento de televisão Luciana Abreu A cantar De pernas para o ar Hoje eu vou te esperar Esperar Vou maquilhar Quero saber o que sentes Ao ver-me assim natural E vou chegar bem cedo Ao nosso reino encantado Cada segundo que passa É um sonho inacabado Mas não chegaste sem o teu amor O meu vestido azul perdeu a cor E sozinha nesta rua Tu deixaste a tua flor Mas não chegaste e o nosso amor marchou Como uma flor Que a chuva não mudou E sozinha nesta rua O tempo para mim O quê? Para o... Uh-uh-uh He-he-he 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 Quero ver Segundo a segundo Este nosso mundo Como um jogo He-he Quero ter O quê? O tempo parado Se estás ao meu lado Deixo para depois Eu oiço um tic-tac, tic-tac Oiço um tic-tac Como os segundos que vão para te ver Tic-tac, tic-tac Oiço um tic-tac É o meu coração que bate a porta para te ver Poco para te ver Uh-uh E agora, como é que é? Como é que é? Há maluco, há maluco Uh-uh Pobre dos ricos que estão a terem Mas faltam sonhos, falta vontade Falta o tempo e a liberdade Que vem com o tempo Perderá o mundo Pessoa e a imperfeição Falta o tempo e a esperança Pobre dos ricos que sem verdade Primeira vida sem verdade Não tenho nada Mas tenho, tenho tudo Sou rica em sonhos E pobre, pobre em ouro Mas não importa Eu só por ter dinheiro Não compro amigos Estrelas Sou amor verdadeiro Com todos não Quốc Eu só por ter dinheiro Eu sempre entendi É ORG Robot Próximo 2 milímetros para te refrescares. Até já. Como é que foi cantar de pernas para o ar, hein? Único. Foi único. Cá está. Riquinha, tão riquinho. Riquinho, riquinho. E agora? O que é que vos trazes agora? 1, 2, 3. Tu és mesmo mariquinha do potássio. Então, se tu achas que aquilo é perigoso. É de pouco indicado para apresentar este programa. Olha, tenho de te ver isso com toda a frontalidade, amiguinho. Tu não tens frontalidade. Arriscado. Mas assim mesmo arriscado. De perder tudo, é o que a Luciana vai ter de fazer daqui a pouco. Pois é, pois é. Lança a música, meu realizador. Pá! Não, não, isto é, isto é. É isto, é isto. É isto, é isto. É isto, é isto, olha. É que isto está a passar a ação toda. É aqui. Vocês hoje estão muito balarinos. Olha, olha. Ó potássio, eu queria ver-te nessa, amiguinho. Queria. Aposto que não tinhas. Pronto, que não... Que não o se tinhas. Eu tenho sempre, sempre. Tão, tão fofinha, tão fofinha, mas depois dá-te as bocas. Calavinho. Alinhas no perigoso desafio, ó... Minha Luciana, jeitosa. Luciana, estás no formigueiro e os desafios aqui têm de ser aceitos. Pode ser? É quase... é um bocadinho mais difícil do que aquele. Ah, é? Pode ser? Daqui a pouco? Está bem, daqui a pouco. Daqui a pouco! Luciana, eu não desafio. Perigosíssimo, perigosíssimo. Ora, muito bem. Eu acho que ainda não falei disto hoje, ou não? Eu acho que ainda não falaste disto, não. E era uma boa altura para o fazer. Falar do jogo de casa, eu não falei, pois não. É isso, é isso. Eu não falei do jogo de casa hoje. São 15 mil euros que eu tenho. E 15 mil euros é? É uma violência. 15 mil euros garantido. Vocês já imaginam a vida que pode dar à sua vida? A vida que pode dar à sua vida? A volta que pode dar à sua vida com 15 mil euros. Uma chamarinha de 60 cêntimos mais IVA. São 15 mil euros que eu quero dar-lhe hoje. Por favor, é... 15 mil euros, já viste? Dá para ajeitar-se? Para a milupa. Olha para a milupa. Obrigado para a milupa. Compravas milupa com 15 mil euros? Para a tua filhota. Olha lá. Tu sabes o que é ser famoso ou não? Verdadeiramente famoso. Então não sei o que é que é. Por falar isso, a vossa semana, como é que não? Vocês são sempre tão ocupados, corra bem a vossa semana ou não? Muito bem. Tu gostavas era de ser como nós, não era? Pois era, putado. Famoso. Gostavas, não gostavas? Eu sou famoso, desculpem lá. Eu sou um bocadinho famoso. Não é que ser famoso dá trabalho. Não dá trabalho nenhum. Basta uma pessoa ser carismática, como eu, e ter um ar parvo, não é? Ai, ó Márcio, tu até és fofinho, mas famoso e carismático nunca vai ser. Já gostou mais de ti, já gostou mais de ti, já estivemos a falar melhor, não é? Não sabe o que é? Já não és tão riquinho, olha, já não és riquinho. Olha, eu sou famoso, sou conhecido, sou mais conhecido com António Sala. Ah, pois é, quer uma aposta? Se tu me disseres que és mais famoso que o António Sala... Já te disse que não pôs a palavra a António Sala, que entra sempre aqui agora. Desculpa, não disse António Sala. Olha, eu vou provar que sou mais famoso que o António Sala. Vamos ver. Já não há dúvidas agora. Nada. Já não há a mínima dúvida. Nada. Não há dúvidas nenhumas de que tu, meu potássio das marquises, és um homem entendido em socornos, um homem negro, táticas de guerra... Podia ir para o governo, não era? Exatamente, com testemunhas compradas. É verdade. Até metes de nojo. Márcio potássio, ora, está bem a velha. Olha, mas, olha, oh, minhas amigas formigas, daqui a pouco eu vou mostrar que vocês são conhecidas, é o Tanas. Ah, estou para ver isso. É, vocês não são nada... Falar-lhe nomes. Vamos fazer aqui um pequeno quiz com a Luciana. Vamos testar duas pessoas famosas. Se essas duas pessoas famosas tivessem um filho, como é que se chamaria? Chama-se o quiz do nome dos filhos. Muito bem. Vamos mostrar a imagem do resultado final, que é o acasalamento entre duas figuras conhecidas. Cá está. Que dá Toquira Charreira. Quem achas que é o pai e quem é a mãe? Toquira Charreira. Quem será a mãe? Eu acho que... Toquira. Toquira. Será quem é a mãe? Desta criança tão bonita. Muito difícil. Vou dar uma pista. Sim. Está casada com o seu chamado Piquet. Agatha. Não. Joga no Barcelona. Charreira. Charreira. Será? Charreira. E quem será o pai? Charreira. Charreira. Toquira. Charreira. Vê lá se é o Tony. Vê lá se é o Tony. Vê lá se é o Tony e a carreira. É a junção. Vamos ver. Será que é um filho de Charreira e a Tony e a carreira? É sim senhora. Toquira Charreira. É o melhor dos dois nomes. Mais um belíssimo exemplar. Castine Bibranco. Será filho de quem? Epá. Castine, o que é que tu achas? Castine Bibranco. Filho do Justin Bibranco. Muito bem. E quem é? Dois pais. É. Este foi adotado. Quer dizer, quer dizer. Este foi adotado depois do Castelo Branco. E do Castelo Branco será. Ah, Justin Bibranco e Castelo Branco. É sim senhora. Castine Bibranco. Muito bem. Vamos a mais um belíssimo exemplar. Cá está. Janinho Jópez. Será... Ora bem, este deve ser do Netinho e da Jennifer Lopez, não? Jennifer Lopez e... Netinho? Do Netinho. Não sei, vamos ver. Será que é do Netinho e da Jennifer Lopez? Netinho. Não, é do Mourinho. É do Mourinho. E o Mourinho Jópez, por favor. É verdade. Cá está. Marchiana. Caso bastante atreente. Este... Eu... Nesta cara não me é estranha. Este rapaz é muito atreente. Eu adoro o penteado. O penteado é espectacular. Tem umas feições muito agradáveis. Aquelas bochechas e o nariz. Particularmente as orelhas. Faz-me lembrar o... Como que ele se chama. Diz. Quem? Pá, da Sique. Da Sique. O da Frenja. O da Frenja. O Zé Figueiras? Não, é o Zé Figueiras. Não, é ele que está careca agora. Está careca agora? Está em Frenja. Tem uma amiga formiga muito chata. Ah, é o Marco Horácio. Marco Horácio. É chata, muito chata. O Marco Horácio. E com quem? Com quem? A Rihanna. E a Rihanna será? Por acaso até para lá. Vou deixá-la a ver. É. É. Espetacular. Espetacular. Portanto, vou aproveitar este momento para dizer que eu tenho um caso com a Rihanna e nunca tive nada com a Dania Neto. Está bem? Parem de chatear com essa história que já estou cansada de ver isso. Agora, eu por acaso tenho curiosidade. Vocês sabem o que é que resultava se eu um dia tivesse uma relação mais quente que o João Manzarra? Marco Horácio e o João Manzarra. Já tem. O filho, vamos ver. Olha, cá está. Como é que se chamaria o filho destes dois? Seria? António Sala. António Sala. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Até já. Não perca a segunda parte. Vai ser louco. Até já. Obrigado. Estamos de volta. Estamos de volta. Ah, que violência. Que violência. Não, está que violência. Estamos de volta à segunda parte do formigueiro e desta vez sem as formigas. Portanto, alguma calmaria desta vez. E calmaria, não querem em casa porque tenho que pegar no telemóvel e ligar 760. Sei, sei, porque eu tenho 15 mil euros para lhe dar. As chamadas são 60 cêntimos mais IVA. Portanto, liga as vezes que quiser. Quanto mais ligar, mais possibilidades de ligar. São 15 mil euros? Sim. É bom deixar uma marquinha pelo caminete. É bom. Eu acho que é bom. O que é o passar dos anos, ao menos, está lá. São as coisas menores. Luciana, tu adoras empadão, não é? Não é assim que se diz. Sim. É empadão. Gostas mais de empadão ou empadão? Diz empadão. 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 Obrigada, Luciana. Tem sempre um toquezinho. O que é que tu fazias agora por um empadãozinho? Para comer um empadão? Fazias qualquer coisa. Fazias qualquer coisa. É para dizer qualquer coisa também. Porque às seis da taça, a coisa que as pessoas gostam de comer é um empadão. É um empadão. É um empadão. Não precisas de fazer qualquer coisa. Precisas só de fazer uma coisa que eu te vou propor. Aqui. Temos aqui um rato que se chama Horácio. Pode ser. Rato Horácio. Toma o meu nome. É para todos. Sou enxuvalhado. Sou enxuvalhado aqui. Um rato Horácio que vai aqui propor-te um desafio. Não ele, mas eu em nome dele. Porque ele, enfim. Os ratos gostam do quê? De não entrar. Queijinho. Queijinho. Lá está. Eu tinha que ficar a pensar muito tempo nisto. Os ratos gostam de queijo. Luciana Abreu gosta de empadão. Portanto, a minha proposta é esta. Dois labirintos. Queijo. Queijo no fim da merda para o rato. Ela estava a dizer que tem queijo nos pés. Os meus pezinhos se cheiram a rosas. Se não se for parar aos teus pés, não me admirava nada. Mas não. Nós temos um labirinto para ti, onde no final vais ter um empadão para comeres agora o lanche. Ou vais para casa não te aperfei. Olha, e esse empadão, como é que se chama? Também se chama Horácio, se calhar? Não, o empadão é empadão. Não, mas é para tu provares primeiro. Não, não, não. É só para ti. Como-se primeira vez gostas. O nosso rato, Horácio, vai ficar aqui. À procura do queijo. E tu, Luciana Abreu, vais à procura do empadão. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos ver. É o desafio. A Luciana Abreu. Empadão. Dois labirintos. Vamos ver o que importa primeiro. O queijo ou o empadão? Eu gosto de ser empadão. Você não gosta de ser empadão. Eu gosto de ser empadão. Acho que empadão é giro. Empadão. Ai, meu Deus. Cá está. Empadão no fim do labirinto, que está aqui, montadinho para a Luciana Abreu, ir cheia de sede ao bote, no caso, cheia de sede à travessa. O queijo, já ia, já ia, já estava a ser irmã. Ela já ia. Eu sou cigana. Pois é, pois é. Ela já ia fazer batota. O rato, Horácio, vai estar do outro lado, no labirinto, e nós vamos estar a acompanhar de cima, na trajetória do labirinto até ao empadão e a do ratinho até ao caixa. Empadão. Vamos a isso. Mas só tenho mesmo um empadão à minha espera. Só tens um empadão, não há cá surpresas desagradáveis. É só um empadão à sua espera. Portanto, está bem. Aceito o desafio. Mas, Horácio, posso contar até três? Posso contar até três e... É? Começas aqui. Espera. Eu dou tudo. Olha, mas ele move-se sozinho, não? Não, não. Não? Não. É? Não tenhas medo. Não tenhas medo. É fixo. Pode ser. O rato está sempre parado. Dois! E vais contar até quanto? A minha ideia é contar até três. Sim, e depois. Vou dizer empadão. Começa, começa e depois termina. E tu arrancas? Terminas no empadão. Ah, é? No empadão? Quando chegares ao empadão, fica basta. Vê quem é que chega primeiro. Se tu ao empadão ou ao rato ou a caixa. Ok. Um, dois... Mas só mais uma... Sim. Não, está bem. Podes dizer o três, vale. Empadão. Vai. E vai lá. Vamos ver. E agora, o grande duelo. Já está. O ratinho já partiu. Luciana também. E aí, oh, o ratinho vai... Oh, o ratinho não, o ratinho não. Não é por aí, ratinho. Não, não é por aqui. Está quase, olha, frio, frio. Estás a escaldar, a escaldar, a escaldar. Ai, o ratinho era ósseo. O ratinho era ósseo. A escaldar, a escaldar, a escaldar. Não, não, não é. Não, não. Voltou para trás. Isso, estou-se, louco. Estou-se, estou-se. Eu vou sair por onde entrei, não é? Não, não faças isso. Então, tu tens é que voltar porque tens é que sair por onde entrei. Não. Atrás, anda para trás. Vai, 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 é o ratinho. Aí, oh, o rato também está. Aqui não é? Não, aqui não é. Aqui não é. Não, acho que é por aqui, olha lá. Não, aqui também. Por aqui também não é. Olha, olha aqui, olha aqui. Aqui também não. Luciana abriu. Por aqui é onde eu entrei. Estás perdido. Não, não, vai por aí. Eu vou por aqui. O empadão espera por ti, Luciana. Tu estás sem a ver. E o Luciana abriu. Ah, 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 ah. Yeah. Yeah. Cá está. Que maravilha. Traz lá o empadão. Luciana abriu com o seu empadãozinho. É lá, o empadãozinho. Cá está. É mesmo só uma dose, isto também não é? Vai, Marco Horácio. Olha, com isto, o que é que ganhou? Ganhou, Luciana abriu. Luciana abriu ganhou. Espetacular. Olá, Horácio. Mais uma vez, fiquei... Olha, vamos mais tempo de empadão para lá. Vamos amar isto. Vamos lá só o pratinho. Vamos lá só o pratinho, olha. Fiqués e sentadinho. Não vais, não vais. Vai lá sempre que segue lá. Não, tem muita cabelagem aqui, olha. Pois. Vai, espera aí. É, espera aí. É, espera aqui. Agora cá estamos. O empadão. Está a precisar vir ao pobre. Não digas isso. Estou a precisar vir ao pobre. Cá está. Fogo, ele pesa. É tudo músculo. Até eu vou aqui. É tudo músculo. Muito obrigado. Já está, já está. Pronto. Bem entregue. Ora, muito bem. Vou deixar repousar um bocadinho. Ai, obrigada. Porque, quer dizer, tirar um tempadão, mais ou menos, olha. Vou-te dar um pequeno miminho. E agora, ao público aqui lá em casa, vou dar, não um miminho, mas um mimão. Que é o quê? O rap, o formigão, como é que é? É isso? Toda a gente? É isso? Aham. É agora, minha gente, aí em casa. Está toda a gente a pegar no telemóvel, toda a gente a pegar no telefone. Vamos embora. É o jogo do formigão que agora vou-te a fazer. Em que você pode ganhar muito dinheiro, muita guita. Só que, minha gente, eu acho que tenho para você, você em casa. Com o jogo do formigão, podes comprar um carrão, podes andar de avião, lançar no Japão. É o jogo do formigão. Ai, é o jogo do formigão. Formigão. É o jogo do formigão. Formigão. Fufufu, formigão. Formigão. É isso? 766. Sei. 766. Pode ganhar 15 mil euros. É tanto dinheiro. É tanto dinheiro. Ora bem. Ora. Anda cá. Isso, ela está, cá está. A Luciana está a distribuir, está a distribuir gomas. Muito boa. Já está, em coração. Guardaste para mim ou não? Chocolatinhos. Queres dar os chocolatinhos também? Não, deixa isto à perna. Dá-se depois. Dá-se... Está bem, está bem. E agora chega mais um momento altíssimo deste programa. Ele é um menino do Rio. É um calor que provoca arrepio à sua imensa legião de fãs e admiradores. Tem a nossa admiração pelo imenso talento como ator, para a entrega total ao trabalho, e pela sua carreira de enorme êxito no Brasil e em Portugal. O ator de cinema, teatro e televisão. E meu amigo, Ricardo Pereira! Estou bem. Estou bem. Estou bem. Todos têm saudades. Todos têm saudades de vocês. Vamos sentar. Vamos. Não sei se conhecem a Luciana, acho que vocês nunca trabalharam juntos. Não vou apresentar, não conheço. Olá, como está? Vocês não se conhecem, é a primeira vez. O que é isto? Isto é, são meninos. Olha, isto é... Estava cheio. Isto é o meu jantar. Olha, posso tratar pelos xixas? Opa! Posso tratar pelos xixas? Explica lá isso, xixas porquê? Xixas porquê? Sei lá, porque é que a minha mãe me chamava xixas. Eras mochuchudo, era? Essas coisas que aparecem quando... Não, não era, não era, Marco. Não sei, não sei porquê que o... Se caralho de mim, não era assim tão gordo, não... Não sei, são aquelas coisas que as mães põem, não sabem porquê, mas põem, sei lá, xixas. E são xixas até hoje. As mães fazem-nos isso às vezes. Ah, não, deixa eu estar. Olha, tu não estiveste com gripe e tal, ou estiveste... Sim, estou tentando passar aqui para a Luciana. Olha, mas nós somos um programa que temos muito cuidado com os nossos convidados. Tens aqui um roupão, um gorro e um cházinho quentinho só para ter, é para isto. Ah, muito obrigado. Só para... Não queremos que passes mal. Obrigado. Já está, ora. Faz favor, que eu não quero que falte nada. Não quer que... Ah, cházinho. Tu tens inside information, mano. Tenho, para nós, as pessoas que trabalham comigo foram, durante muitos anos, trabalhavam para a PIT, sabem tudo. Eu estou a ver. Sabem tudo. Agora é que eu estou bem. Agora é que estás bem, não é? Vamos lá embora. Vamos a isso. Faz o gorro? Pode ser. Olha, isto é o chamado momento de 60 minutos em que eu faço uma entrevista seríssima sempre. Ricardo Pereira, modelo, ator e agora também produtor de uma peça com enorme êxito, O Sonho para Dois, visto por quase 50 mil pessoas em 26 salas no Brasil. Espera aí, a minha bola está aqui. Para cima. Para cima. Canto ou não? Canto ou não? Canto ou não? Vou lá, Canto ou não? O que é que tu gostavas de produzir a seguir? Esta coisa de produtor é novo para ti, é triste. Olha, eu produzia muito, produzia já de seguida o teu espetáculo, que também sei que é um espetáculo de sucesso. Já está. Eu no Brasil não sei que é. Produzia também com garantia de sucesso aqui a Luciana Abreu, de certeza. Ai, está calor. Já fiquei calor. Vou já para o Brasil, amor. Não sei, há tanta coisa que eu gostava de produzir. Eu gostava de produzir um filme. Pode ser um objetivo que possa vir a concretizar, sei lá, daqui a... A médio prazo, juntamente comigo. Sempre. Eu nunca produzo sozinho. Eu produzo sempre com pessoas que eu vou encontrando ao longo da vida, que eu vou conhecendo, que eu gosto delas, com quem eu gosto de trabalhar, são encontros felizes e nós lá vamos juntos, correndo um caminho. Muito bem. O Rio de Janeiro continua lindo. Tu és um apaixonado para o Rio de Janeiro, certo? Eu sou. Aliás, costumo andar assim sempre no Rio de Janeiro. Na praia, principalmente, no verão, não é? Sim, sou sempre à praia, sim. Me disseram que vais de Sunga. Sunga de Leopardo. Foi como disseram. Sunga de Leopardo. Lembro-me perfeitamente que isso já vem do tempo do Bairro da Fonte, quando nós trabalhámos juntos e que tu disseste que era a melhor forma de ir para a praia era com a Sunga Leopardo. Tu fazias muito isso em Simbra. Eu disse isso. Eu disse isso. Não me lembro. Não me lembro disso. Não me lembro disso. Fica-me cá que estás a dizer que eu faço pilação a laser e coisas do género. Mano era algo. Tu és o primeiro ator estrangeiro a ter um papel de protagonista numa novela da Globo. Certo? Certíssimo. E é português, portanto, isso merece uma grande salva de palmas. O primeiro protagonista numa novela da Globo é português. Sentes essa responsabilidade ou não? Não, eu lembro que na altura eu não sabia que ia ser o protagonista da novela. Eu era muito novo, tinha 23 anos. Foi há dois anos, portanto, agora com 25 já tenho outra forma de encarar a vida e de perceber que... Não, eu acho que não. Acho que é um papel, fazer um protagonista, fazer um papel numa novela, ou num filme, ou numa peça de teatro, a tua dedicação é a ser... Não é isso que te move. Ser protagonista não é isso que te move. Não, acho que são bons papéis. Bons papéis. Bons papéis. Sabes que eu vou ter que dizer isto com um grande tristeza para ti, se calhar, mas tu vais ficar um bocado embaraçado, mas tu não és o primeiro protagonista português numa novela brasileira. Alguém? Eu... A verdade é completamente diferente. E vamos ver uma foto do primeiro protagonista de uma novela brasileira. Cá está. Cá está. Rodo Santana, não sei se estás a me conhecer. Eu fazia a profissina. Portanto, eras tu que eras disputado, disputada neste caso, por dois homens. Tinha muitas cenas de cama e bastante embaraçosas, mas lá consegui fazer um grande papel. E, olha, tu gravaste esta novela, tu eras fã desta novela e gravavas todos os episódios, certo? Eu tenho esta novela, Rock Santeiro, gravada... Em BHS. Nem beta. Em beta ainda. Eu tenho um vídeo beta que mandei arranjar por causa desta novela para assistir. Eu vejo-se assim um bocadinho escuro, a imagem um bocadinho... Já, a cassete já não está assim tão boa, mas pronto. Mas foi, de facto, uma grande novela e mesmo a Tieta do Agreste também foi. Nessa altura eu acompanhava também, era um fã de novelas. Trabalhar na Globo é muito diferente do que trabalhar em Portugal. A tua rotina é diferente da atora? Não, é perfeitamente igual. Aliás, estiveste aqui na tua primeira emissão, um grande ator... Grande, uma pessoa lá. E uma grande pessoa e um grande ator também da TV Globo. Não, acho que é praticamente igual do que trabalhar aqui em Portugal. E a rotina é semelhante. A exigência, o grau é igual a nível de trabalho e entrega? Sim, sim. As condições são as mesmas também? Acho que a Globo, por fazer novela há mais tempo também, obviamente, e por também ter um retorno publicitário por conta do país, pela dimensão do país maior, e por ter também, nos anos 90, investido na criação de um polo de televisão, onde, para o Já, contam os estúdios e as cidades cenográficas. Mas eu acho que também esse é o caminho e acredito que um dia também nós, aqui em Portugal, além dos estúdios que já temos, vamos ter também as cidades cenográficas, que facilitam muito para quem produz e também para os autores, não é? Saem do estúdio e vão gravar ali nas cidades, é tudo muito mais fácil. E, Luciana, gostavas de fazer uma novela para a Globo? Adorava, qualquer atora adorava ter essa oportunidade. Vamos nos vender aqui à força toda. Ora, turno neste papel. Isto chazinho vem mesmo a calhar, é? Não, é? Isto chazinho, é um chazinho. O comportamento desta última novela, falas português com sotaque, que tiveste que aprender, ou já é uma coisa natural? Tive, ainda tenho. Tenho aulas há dois anos e meio, sensivelmente, do português com sotaque do Brasil, como a fonoaudióloga, como é que trabalhamos a fonética, ela é meio terapeuta da fala também, para poder fazer papéis de brasileiro e não apenas de um português que vai para o Brasil ou de um português que mora há muito tempo no Brasil. Portanto, se eu quiser fazer a entrevista a partir de agora toda em brasileiro, és menino para isso. Eu acho que sim. E eu sei que tu falas brasileiro muito bem, porque eu sei que tiveste um curso de vários anos. Eu digo muito bem, tchuchachá. Ela diz tchuchachá, tchuchachá. Então, a partir de agora, até para a gente se vendê-lo para a Globo, vamos fazer todo o resto do programa em brasileiro. Ô, Ricardo, você se sente mais brasileiro ou português? Mais lisboeta ou carioca? Não, cara, eu acho que é o seguinte, eu nasci aqui em Portugal, na verdade eu tenho passado algum tempo no Brasil, a minha carreira de televisão e de cinema tem passado muito tempo pelo Brasil, mas eu me sinto, obviamente, muito português, mas o Brasil tem um lugar muito especial na minha vida, passando muito tempo lá, acabando por ter essas ligações que são importantes de vida também e de amizade. Agora falando da Coronel, viver no Rio de Janeiro é muito diferente. Eu adorava fazer os 60 minutos de entrevista com isto, mas eu estou morrendo de calor, mas pronto, vamos continuar. É, cara, está com calor? Está com calor. Vamos, então, terá aqui toda essa quengalhada aí, vai ser uma... Opa, aí. Mas eu estava te perguntando, cabra da peste, viver no Rio de Janeiro é muito diferente do que viver em Lisboa. Eu gosto de Lisboa, gosto dos pastéis de vilês, gosto do buscatel, gosto do camané, gosto, nunca consigo vê-lo, é muito pequeno. É, é muito igual. É muito igual, quer dizer, quer dizer, ali... Não, o clima não é igual, não é? Não está mancando comigo, não é igual, não é? Lisboa também tem verão, está verão, está verão. Tem 15 dias e é verão. Não, 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 não. É, realmente o clima e a dimensão do dia anualmente, isso muda muito. O facto de os dias parecerem longos, o clima influencia muito também a pessoa, aproveitar mais o dia, curtir mais a vida, que é essencial também. Sabes que é o teu primeiro trabalho, se eu estiver errado. Já acabou. Não, não, não. O que é que é isso? Sim, continua, cara. Eu estive pesquisando aí no Goger. Estive pesquisando o Goger. E o seu primeiro trabalho foi em 1995, com Fulano, uma curta-metragem, de Tony Santos. E você, de facto, já daí despontou para o teatro e essas formas de artista. Você lembra como você era numa novela chamada Senhora das Águas? O nome? Não, o nome não. Como você era, vamos ver como você era. Vamos ver a fotografia que está. É caso para dizer que está quase a da manga, aquele cabelo. Um babado, cara, um babado, né? Um babado, hein? Você mostrou uma foto, meu Deus. Aquele cabelo estava quase a dando manga. Claro. Ora bem, eu tenho que fazer uma pergunta, porque eu trabalho contigo, conhecido no Bairro da Fonte. Gosto imenso de ti, gosto muito do teu trabalho. Tu sentiste o estigma de ser modelo? Foi muito complicado conseguir ultrapassar isso perante os outros atores e os outros colegas de trabalho? Olha, isso é engraçado porque tu apanhaste-me logo no início da minha carreira em televisão. Eu estirei-me no teatro e ainda para mais foi no Teatro Nacional, com o Teatro Nacional ainda como companhia, com muitos atores residentes, ainda num grupo de teatro de muita gente que tinha vindo e tinha acabado de se formar no conservatório. Muita gente que vinha, alguns também do lado da moda, mas o mais engraçado é que eu nunca tive esse problema. Acho que as pessoas sempre me receberam de uma forma totalmente diferente. Acho que isso tem muito a ver também com a forma como tu te entregas à profissão. Cá está, mais um miminho. Olha, uma canjinha para ti, hein? Mais um miminho. Mais um miminho. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. 15 mil euros lá para... 15 mil euros que é? 15 mil euros. Que é uma violência, é uma violência, 15 mil euros. 760, 100, 100. Já sabe, pode ligar às vezes o que quiser, a chamada custa 60 cêntimos. Mais IVA e são 15 mil euros. 15 mil euros. 760, 100, 100. Ó, Ricardo. Ora, pronto, agora é que faz. Ó, lá, Ricardo. Dá-me um beijinho, dá-me. Um docinho. Ai, obrigado. Vocês têm frio? Não, não, não. Não, não, não. Estão feio de calor. Querem sopa? Não, deixa estar que o sol leves-se sopa. Chazinho. Chá também é uma coisa que me faz urticária na zona do chuvaco. Uma goma. Não, não, não. Pode ser para ti, se quiser. Se é bom para o potássio. Leva para o Vicente. Se quiseres, pode levar para o Vicente. Olha, muito obrigado. Ai, eu queria tanto um beijinho. Dá-me lá um beijinho. Anda cá. Vocês estão muito beijos. Mas estão sempre beijos. São muito carentes. É lá, é lá, é lá, vamos parar com a porcaria da brincadeira. Olha, querem um beijinho. Beijinho. Por que é que vocês não dão um beijo técnico um ao outro? Isso é que era bonito. Vá lá, dá-me um beijinho ao outro. Vá lá, não se brincarem. Mas vá lá. É para o público. Não era bonito um beijinho. Não se brincarem. Não era. Não se brincarem. Eu queria ver. Bora lá, um beijinho. Vá lá, ver. Vá. Beija, beija, beija. Bora. Mas vá lá, é para o programa. Cuidado com os tempos. Não, porque o meu... Não, 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 não. Ficou muito deslavada. Fica, tem-me que repetir. Vá, bora lá, um beijinho. É, um beijinho. Vai, vai, vai. Isso, não, é. Uma musicazinha assim, bem romântica. Desculpa lá, vocês estão malucos de cabeça ou o quê? Bora lá. Vá lá. Não vai nada. E ela vai atacar, ela vai atacar. É um beijo de amigos. É que eu não posso nem me pôr de costas nem de frente. É agora. Está quieto. Sai daqui. Hã? Mete nojo. Não diga-se, isso é tão, é teu amigo. É tão bruto, é mesmo bruto. Tu dás beijos na boca com a língua aos teus amigos? Se eu dou beijos na boca, claro que não, por amor de Deus. Ah, bom. Eu estou tensível. Veste-se, tu não és nada sensível. O que tu és, bom, eu não vou dizer agora. Oh, Ricardo, Ricardo. Com a canjinha. Sim, bora lá. Olha, quando te paraste da Floribela, foi muito difícil refazer a tua vida. Foi bastante. Era um amor lindo. Eu apanhaste logo um avião para o Brasil. Foi bastante, aliás. Eu tive, exatamente, eu tive que ir logo para o Brasil a refazer-me, a refazer a minha vida toda. Porque foi... Na praia de Copacabana, não é? Foi um ano intenso de Floribela e foi bom e foi uma época marcante. Foi, 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 foi. Eu vi, nós, aliás, não fui só eu, fomos nós. Ser ator, afinal, parece que é mesmo assim tão bom como parece. Porque quando foste a refazer, foste a refazer e durante aquele tempo andaste a relar com mulheres lindíssimas. Lá estás tudo. Estas são inconvenientes. É que é só pensa nisso. Só pensa o quê? Nesta até o Potácio pensa. Eu não pensei nada. Pensas sim, senhora? Potácio és tu. Potácio, é. Potácio é. Márcio Potácio. Márcio Potácio. Márcio Potácio. Márcio Potácio ou então Aurelio? Pancrácio. Pancrácio. Mais. Continua os insultos. Mas há mais alguma coisa para pensar? Nada. Ah, bom, então pensei. Olha lá. Tu pensas muito. Pensa, pensa muito. Ele pensa, 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 Ah, é uma lenta. Isso. Não tenho a culpa que o rapaz tenha problemas de adição e fala assim. Olha, Ricardo, eu ouvi dizer que tu já tinhas uma relação com as formigas antes de chegar, aliás, antes disto, antes de chegares ao programa. Olha, Ricardo, já há algum tempo já. É. Ô, Ricardo, Ricardo. Até há fotos disso, não há. Não há fotos disso. As fotos do quê? Foto de vocês com o Ricardo Pereira e Copacabana. Então não há. Ah, pronto, então se queres ver isso, olha aqui. Ah, eu sabia. Fou logo depois da Floribela, não é? Fou logo depois da Floribela, eu lembro-me. Portanto, há aqui uma amizade muito grande. Isto foi umas belas férias a três. Isto é que foi uma farra. Foi nessa altura que eles começaram com essa história toda dos beijos técnicos um ao outro. Foi desde essa altura. Aprendemos contigo. Eu lembro perfeitamente, foi lá na praia, foi. Os dois logo aí nessa altura. Eu gosto de saber isto, portanto, esta relação mais próxima já existe há muito tempo, é isso? Ah, está aí. Ah, Ricardo, tu tens um filho lindo, o Vicente. Tu mudas a fralda, o Vicente? Ah, pronto, deixa estar, deixa estar. É-se um pai ativo, é-se um pai ativo. Foi que aprender, sabes o quê? Sou um pai bastante ativo, mas nesse quesito das fraldas e porque não posso, não posso mentir, estamos em direto, depois eu chego a casa, não me abrem a porta, não posso mentir. Coriografia, já fui um pai mais ativo na questão das fraldas ou isso, já tive outras coisas. Ricardo, se tu tivesse, foi que aprender uma coreografia no Brasil. Por quê? Não? Desfilaste, certo? Tiveste a desfilar. Já desfilaste. Uma coreografia, assim, daquela de música, hã? Por falar nisso, há uma coreografia espetacular que vem numa revista, que não posso dizer o nome, mas acaba em IA. Cá está, como se dançou o tchu, portanto, vocês sabem dançar o tchu e o tchá, venham lá dançar comigo o tchu e o tchá, vá, venham cá para o meio. E o público também, todo em pé, vamos aprender. Gostas das gominhas? Eu gosto do tchu tchá-tchá, de qualquer maneira. Mas temos alguma dica? Não, 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 vamos seguir a revista e vamos aprender todos. Vem para o meio, que és mais bonita, vá. Obrigada. Portanto, vamos ver então a revista. Não, não, e ela tem que estar um bocadinho à frente, nós somos os... Pois é, pois é, nós somos o coiro. Bora. Portanto, vamos ver aí, portanto, o tchu, eu quero tchu é para este lado, para o lado direita. Não, não, peraí, peraí. É, é assim, então faz. Tchu, e agora, eu quero tchá, lado esquerdo. Igual? Sim. Olha a mãozinha, tem que ter o dedo esticado. Tchu, tchá, estou a caminhar, quero tchu, tchá, é caminhar. Aí ele está a ponta. Tchu, tchá, e depois caminhar. Tchu, tchá, tchu, tchá. Não, não, tchu, tchá, tchá, tchá. Não, é nada disso. Ai, 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 ai. Tu daves isso. A posição número um é para o lado esquerdo. Já fazemos a tua coreografia depois. Tchu, tchá, tchá, assim também, não? Ai, ai. Bora. Tchu, eu quero tchá, eu quero... Mas vamos ter, mas peraí, mas não vamos ter ninguém a dançar e nós a ver, não é? Não, não, vamos ver, não vamos ver, não vamos ver. Bora. Música. Eu quero tchá, 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 tchá. Está espetacular! Muito bom! Temos que teres coordenação para o resto da música. Se nós queremos ir para o Brasil, oh Luciana, estamos aqui... Eu quero tu... O teu foi para dançar outra parte... Eu quero tu porque eu hoje não confinei ao Neymar e então... Eu quero tu... Tu queres o quê? Eu quero chá... Chá, olha, chá, chá... Chá... Quero tu... Queres o quê? Quero-me a mim... Quero-me a mim e depois quero um chá... Deixe estar... Ora bem... O chá está aqui... Eu não quero o chú, mas você quer um chá que são 15 mil euros... 760... 100... 100... Já sabe... 60 cêntimos mais e mais chamada... Ligue... Quanto mais vezes ligar, mais hipóteses tendo ligar... 760... 100... 100... E... Até já! Vamos fazer um pequeno intervalo... Não sai daí... Até já! Como é que era? Yeah! Bem-vindos à terceira e última parte do Formigueiro com o Ricardo Pereira e Luciano Abreu! Yup! Ora... Falta muito pouco tempo para acabar o jogo de casa... Mais uma vez vou fazer o apelo... Ligue 760... 100... 100... Eu tenho 15 mil euros! Para lhe dar... Ligue! Ligue as vezes se quiser... 760... 100... Muito... Ora... Para a semana... Para a semana 19... Estamos a preparar um formigueiro muito especial... Um formigueiro de carnaval... Temos convidados vinhos do Brasil... Para a grande festa do formigueiro de carnaval... Que vai ser samba no pé... O Jorginho... Da Avenida Brasila... Cauã... Ramon... Vai estar aqui... E o Rodrigo Andrade... Huberto da novela... Gabriela... Também vai estar aqui connosco... Graças... Ora... Vem a fazer a festa do carnaval connosco... Ora... Oi então... É... É o nosso cientista... Se não se importavam... Se não se importavam... Vem comigo lá para fora... Porque isto hoje... Temos que ir lá fora... Não está a correr muito bem... Onde é? Onde é? Mas temos uns casaquinhos bem catitas... Querem ver... Quem é? Eu posso ir com o meu botão... Já não está aqui... Mandaste de volta... Agora olha... Não... Deixa... 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 Quem é que são... São pessoas famosas... Mais uma vez... Então se não se importam... Vem comigo lá para fora... Vamos lá para fora... Cá está... 760... 100... E ligue... 15 mil euros... Já sabe... Vai lá... Eu quero que você ganhe 15 mil euros... Hã? A casa é melhor... Olha aqui... Estamos a pensar... Toda uma zona acalchoada... E a cozinha... A cozinha lá em cima... Lá em cima... Lá em cima... Lá em cima com... Eu esqueci uma luz... Cá está... Olha... Ah... Cá está... Sim senhora... É melhor que isto... Hã? É... Um... Isto é que vai ser... Isto é xxl... Dois... Sim senhora... Um milhão... 760... Obrigada... Estou fechando... 100... E pode ganhar 15 mil euros... Vamos fazer a experiência... Eu não sei bem... Vai valer a pena... Vai ser... Vai ser duas experiências... E vai ser o tolo dele... Bem... Já está... Vamos embora... Vamos embora... Posso ter direito... Ah... Cá dentro a ver... Ah... Vamos embora... É isto... Vocês merecem tudo... Muito bem... Pronto... Isto é uma maravilha... Venha para aqui... Isto hoje vai ser um bocado escatológico... Para... Venha comigo... Venha comigo para aqui... Passa a favor... Isto vai ser um bocado escatológico... Como vocês já devem ter percebido... Não é? É um bocado escatológico... É... Porque... Eu estive aí a fazer umas experiências... E... E... Há um mundo... É um frio... Depois de vocês irem à casa de banho... Há um mundo de novo... Que vocês desconhecem... Vocês sentem-se... Fazem o vosso serviço... E nunca mais pensam nisso... Olha... Eu vou me retirar porque eu sou uma senhora... Isto também é desagradável... Não vai... Com licença... Isto é espetacular... Olha... Isto é espetacular... Há coisas que não se falam à frente de uma senhora... Com licença... Não se fala... Olha... Isto é muito giro... Olha... Oh Luciano... Anda cá... Isto é muito giro... Oh menino... Oh menino... Onde é que a senhora... Oh menino... Vamos embora... Isto é uma coisa de homens... Vamos embora... É uma coisa de homens... Vamos embora... Então é assim... Dentro destas... É um cabacete de moto... Está frio... Pois era... Mas ali ficas muito bem... Ficas muito sexy... Dentro desta sanita... Tenho... Água oxigenada... Muito bom... E... Se o homem negro me assistir... Eu vou ter... Permanganato... De potássio na mão... O que? E o que é que eu vou fazer... Eu vou te mostrar... O que é que... Vais-me a ouvir... Estou-te ouvir... Pronto... Eu vou te mostrar o que é que existe debaixo disto tudo... Ou seja... Dentro daqueles canos... Depois de fazer o teu serviço... Há uma vida nova... E aquilo que vai também volta... Há todo o mundo... Há todo o mundo... Olha exatamente o que é que é... Aliás... Eu vou te dizer... Para tu exemplificares... Isto é... Permanganato de potássio... Potássio... Pronto... Nota bem então... Cuidado... Que se for para a pele é perigoso... Mas espera... Agora... Vem cá... Coloca-te aqui... Isso tem que ser rápido... Não é? Isto... É... É... Toca e foge... E saltas para este lado... E o... Hã? Tudo... Mas muito rapidamente... Espera aí... Espera aí... Espera aí... Espera aí... Espera aí... Espera aí... A seguir é uma feijoada... É... Feijão preto... Uma feijoada aí... Daquelas né... Pronto... O que é que aconteceu aqui... Cheio de mandioca... O que é que aconteceu aqui... O permanganato de potássio... Ao entrar em contacto com a oxigenada... Vai te compô-la... Em oxigénio... E cria esta reação explosiva daí... Fantástico... Muito bem... É isto que sai dentro... Um momento de... É... De... Coisa... Isto por acaso foi... Eu sei... Estar à pistola... Pronto... Segunda experiência... Mais uma sanita... Mais uma sanita... O que vai acontecer aqui... Água oxigenada e detergente lá dentro... Água oxigenada e detergente... Pronto... E agora... O que é que eu tenho aqui... E o dedo... De potássio... Só eu outra vez... Potássio se quiser... Pronto... Se queres sentir... Está gelado... Se queres sentir... Está para confirmar... Está gelado... Está gelado... E isto... Aqui fora... Pronto... Eu rapidamente vou despejar... E o dedo de potássio lá para dentro... E já explico o que vai acontecer... Muito obrigado... Espera aí... Não... Vai tu... Fica rico... Obrigado... É isso... Tem que ser... E agora... Não... Não acontece nada... Olá... Oh... Pronto... Cá está... Cá está... Não... Não sei se querem sentir... Não... Deixa-te... Isto faz-me lembrarem-me para doma... Faz-me lembrarem-me para doma... Ou seja... Está bom... Está bom... Está bom... Isto foi uma reação isotérmica... Porque liberta calor... Isto é quentinho... Se você me conferiu... Pronto... O que é que aconteceu aqui... Simples também... Não é... E o dedo de potássio... Vai acelerar o processo de libertação de oxigênio... E entrar em contato com o detergente... Criaste a espuma toda... E pronto... E fica... Ora... Muito bem... Então se calhar... Estas são imagens tão bonitas... E que vão ficar na mente de todos... Se calhar vamos ver um pequeno replay... Destes dois momentos... Que vale a pena recordar... Não façam isto em casa... Hora de fazer... Não... Mas alguns... Não é... Está bom, é? Está bom... Olha... Está um calor aqui fora... Está um calor... Está um calor... Não se pode... Eu vou-me pôr em cuecas aqui... Está um calor... Não se aguenta... Só um bocadinho lá para casa... Só para aquecermos aqui... E aí... Marco Horaci... Não sabe dizer isto muito bem... 760... 100... 15 mil euros... Que pode ganhar... Garantidamente... Por exemplo... Para fazer o quê? Comprar uma viagem só de ida... Para o Burkina... Para o Marco Horaci... Mandava só... E ele já não voltava... 760... 100... É... O Rocha é bem tratado... O Rocha não faz estas coisas... Mas a mim... Trata-me como um bandalho aqui... Eles têm que ser... No fundo... Marco Horaci... E tu... Estás preparado para perder... No próximo desafio... Não estou só preparado... Porque eu tenho uma claque de apoio... Não tenho uma claque de apoio... Luciana... Ela me apoiara... Luciana... Luciana... E vai ser o magnífico... Luciana... Ela vai torcer por mim... Cá está... Sim... Eu trago aqui uma coisa... Mas só posso mostrar no fim... Ah é? Está bem... Vamos então... Preparado... Ricardo e Marco... Para o Campeonato Mundial de Tolding... É verdade... Já está... Isto vai ser... Ringuido... É verdade... Não vai... Na verdade... Eu sei que tu... Não gostas de perder... Eu quero muito que o Marco perca... E isto é tão simples como isto... Dois toldos do formigueiro... Quem for o mais rápido... Na manivela... Ganha um prémio... Quem for não... Tu vais ser o mais rápido... Não vais... Exato... Quer dizer... O que ele ganhou ao Mateus Solano... Ele paga... Ele paga as pessoas... Eu ganhei ao Mateus Solano... Ganhei ao Sr. Monchique... Aliás... Este Sr. faz spinning... Eu faço hidrobike... Está tudo dito... Está tudo dito... É verdade... É verdade... Vamos às imagens... Vamos às imagens... Que vão ficar para sempre... No coração dos portugueses... É... Dois segundos... Cá está... Mateus Solano vai na pá... Como podem ver... A altura não é documento... Cá está... Como podem... E está... Monchique... Chega a meio... E desistiu... Porque sabe... Não há hipótese... Pagas... Tu pagas... Ele paga... Ele paga... Ele tenta... Eu sei que o Ricardo... É natural em mim... Vai fazer o papel... Que tem que fazer... Este é o... É... Só coisa... Agarra na manivela... Por favor... Às vossas posições... Eu vou dar um prémio final... Ao vencedor... No caso... Ao Ricardo... Luciana... Por favor... Tu ajuda-me... No caso... Isso é uma... Isso é uma pressão... Olha... O segredo é... Estão preparados? Bora... É quase... O nome é Ricardo... Ricardo... 3... 2... Um campeonato mundial de bowling... Muito bem... Estão a errar lá para o outro lado... Vai Ricardo... 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 Estou a contar contigo... Olha a cara do Marco Horácio... Não... É para o outro lado... É isso... É isso... É isso... Vamos... Vamos... Não quero desabotar o Marco Horácio... Vai lá... Vamos desabotar o Marco Horácio... Vamos Horácio... Vamos Horácio... Vamos Horácio... Vamos... Vamos... Vamos Horácio... Ele vai conseguir... Ele vai conseguir... O meu todo é muito há muitas vezes... Isto é batota... É o Marco... Já percebi o que é que ele vem para cá fazer durante a semana... É... já percebi... Isto é batota... Ele vem pôr óleo... O tubo dele é dejo... É o momento... Ganhou... São estes momentos... São estes momentos que valem uma vida... É o momento... Marco... Ganhaste a medalha... Eu já percebi... Eu vou ter que mudar a posição na próxima vez... Porque ele certamente viciamos o jogo... Tu viciou o homem... Viciamos o jogo... Não... 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 O tubo dele realmente... É um tubo a sério... Não estava a dar... Trabalha... Três copos... É a terceira vez que ele ganha isto... Foi uma... Ora... Isto foi lindo... O que realmente mandas aqui... Eu mando aqui uns blesses... Vamos ver... Até para eu... Recuperar... Que estou... Desgastado emocionalmente... Vamos ver... Um replay para ver... Como tu... Levaste-te na pá... E a... O Pink stains... O chefe de Marcos... Marko! O que é que é que você... Marco... Marco... Marco! Marcos... Marco! Marco... Marco! Marco! Marco... page... Muito obrigado... Muito obrigado... Muito obrigado... Obrigado por o apoio, obrigado mãe, que estejas acreditado em mim. Oh, Botácio! Botácio! Oi! Cega de Formigão e Zogo Secada. Então? Meninos e menina, querem jogar coisas sérias e importantes? Querem? Sem batota, sem batota. Sim, sim. É um jogo, é um jogo, é sem batota, é um jogo facílimo. É sobre as partes do corpo. Então? Já pensaram como é que é um bom cotovelo ser confundido com um bom traseiro? Ai, é rabo! É rabo, bumbum ou sequeira velho mal educado. Desculpa, bumbum, rabo ou traseiro não é tudo a mesma coisa? Não, é nome técnico. É assim, vamos mostrar umas imagens e você tem de adivinhar se são de rabos ou de cotovelos. Vamos embora! Ganar é boa! Ganar é que ganar! Rabo ou cotovelo? É o nome do jogo. É assim, chama-se rabo ou cotovelo? Ora... Isto é um cotovelo. Exato, deixa-me dizer a palavra. Ou é um rabo. Rabo. O que é que ele dá? O que é que tu dizes? Ricardo, o que é que tu achas? Rabo ou cotovelo? É um rabo ou cotovelo? Acho que sim. É perfeitinho. Acho que parece... É um cotovelo. É um cotovelo. Será? Será? Talvez do senhor, sim. Do senhor? Porque está depilado. Até do senhor, do senhor. É o cotovelo do homem. Do homem. E a Luciana diz que é de quem? É também a mesma coisa. Cotovelo do homem. Vamos ver. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É de homem. É o cotovelo da mulher. Não, é mais ou menos. É o cotovelo da mulher. Ainda não decidiu. É a operação marcada para a semana e ainda não decidiu. É mulher. Ricardo. E isto é para? Rabo ou cotovelo? Rabo ou cotovelo? Isto é tudo para mim. Parece por ti. Parece a bunda do Tony Ramos. Isto é um cotovelo. É o cotovelo do homem. Agora de homem. Cotovelo do homem. Cotovelo do homem. Cotovelo do homem. Tem ali uma peluja, exatamente. É o cotovelo do homem. É assim. Lucy. Concentra-te. Concentra-te. E vê lá se isto é um rabo ou um cotovelo. Rabo ou cotovelo. O que é que será? Eu acho que é um cotovelo de um bebê. Cotovelo de um bebê. E tu, Ricardo? Não. Rabo ou cotovelo? Uma bunda. Uma bunda. De quem? De quem? Menina ou menina? Uma bunda. Uma bunda. Uma bunda. Uma bunda. Uma bunda de uma mulher. Será? Uma bunda de mulher. É um rabo de mulher. Vamos ver. É rabo de mulher? Oh, gente! Betacolar! Oh, gente! Que belo rabo! É um bundão, é um bundão. Isto está como é que está? Tem calma contigo. Tem calma, tem calma, tem calma. Uh, hu, 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 hu. E este aqui é um rabo ou um cotovelo. Eu acho que é um cotovelo, eu estou habituado a ver só muitos cotovelos. Isto é um cotovelo. Eu? Sim. Eu vejo ali... Outra bunda, não me digas que fez outra bunda. Outro rabo. Outro rabo. De quem? Homem ou mulher? Homem. Eu acho que se isto é rabo é muito esquisito. É de mulher. Não, aquilo parece um rabo de gnome por aí. Não é nada. Olha, Ricardo e Lucy, deixem estar, vamos ver este. O que é isto? Sabe o que é isto, Marcos? Isto é uma batata. Isto é um polvo. Marcos, este é para ti, Marcos. Este é uma pera. Este é para mim. Desgraçado. Exato. É um rabo de gnome. É uma pera. Parece o rabo de potácio depois da depilação. É uma pera. Não sabes, potácio. Não sei, a mim parece um par de batatas ou peras. Rocha. Não tem espelho em cava. Ahhhh. 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 Muito bem. Já me caçaram com isso. Ahhhh. Muito bem. Ora, e não há mais rabos nem cotovelos? Não. Ahhhh. Não. Quer dizer, há, mas não é para a próxima. Não é para agora. Sim. Ricardo, queria-te fazer uma pergunta. O que é que tu encontraste na tua mulher, Francisca, que não encontraste em nenhuma outra mulher? Eu acho que é importante que respondas a isto, porque há muitas... Então, é... Não existe aqui. Tem que ser romântico. Tem que ser romântico, pá. Não, eu sei que o programa é longo e que tem o seu tempo até, mas eu teria que ter infinitos formigueiros para descrever as qualidades da minha mulher. Ahhhh. 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 Homem de valor. É muito bonito o que dizesse. Muito bonito. O amor é louco. Estava a falar da mulher, não está a falar de ti. Está bem? Eu sei, mas é bonito. É. Estás sempre a babar. Ajudem-me lá a fazer um jogo de casa, vá. Então vá. Bora lá. Pessoal, lá em casa, tomem atenção. Pessoal aqui no estúdio, tomem atenção. Meninos e crianças, vamos embora. Um, dois, três, lança a música. Aí está, vá. Dança comigo, vá. Bora. Vamos lá. Ligar as últimas vezes. É isso. É 15 mil euros que eu estou a vos dar. Temos as outras casas, está quase a fechar. 760, 600, é o número da sorte. E é. Como o jogo do formigão, podes comprar um carrão. Podes andar de avião e ir até ao Japão. É o jogo do formigão. Formigão. É o jogo do formigão. 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 É o jogo do formigão. 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 É isso. É isso. 760, 600, 100. Cá está. O dinheiro. Qual é o dinheiro? 15 mil euros. 15 mil euros. 15 mil euros. Ora, faltam 15 minutos para acabar o jogo de casa. Tem mais 15 minutos para lingar. Lingar. Muito bem. Cada vez mais melhor. Desde que vens da Praia da Vitória, é só lindeirão e ostras. Estou cansado. Estou cansado de ganhar o tolding. Estás cansado, estás. Estás é gordo numa baleia. É frutáculo de Viena de Leiria. Sabes que... Olha, não sou o único. Sabes o quê? Não és o único que és de Viena de Leiria. Não, não sou. É da Praia da Vitória. Praia da Vieira. Foi o que eu disse, santinho. Meu Deus do Céu. É, agora desculpa este meu Deus do Céu. Ora, é assim. Nós vamos arrumar um assunto de uma vez por todas. Qual? Puxaste a franja para o lado esquerdo. É o assunto que temos de tratar entre nós os dois. Vocês têm mania que são famosos, mas não são nada famosos. Vocês não são conhecidos nem na vossa rua. Estás a queixar. Ai, ó putata. Isso é tudo mal de ravice da tua parte, porque tu és um... Está na hora. Está na hora das pessoas em casa saberem que vocês são umas formigas mentirosas. Ó putata, isto é muito feio. Não, não. Isto é uma calúnia. Eu não digo estas coisas sem provas. Sim, sim. É uma calúnia. Há uma diferença muito grande entre eu e vocês. Querem ver? Vamos ver então esta BT que eu fiz com muito amor para vocês. Vai lá. Famosas. Como é que elas se chamam, as formigas? Conheço-as todas a ver, mas não sei o nome delas. Buxa e estica. Buxa e estica, exatamente. É assim que vocês são conhecidas. Buxa e estica. Que cor é a que tu achas que elas são? Pretas? Exatamente. São as duas pretas. Completamente pretas. Muito bem. Visto, acertaste. Se apanhasse estas duas formigas dentro do seu açucareiro, o que é que fazia? Ai, filha, derretias. 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 Porque é tudo mentira, potássio. É mentira, queres ver? Pessoal, como é que é? Gostam de dois ou não? Sim. Não ouvi nada. Outra vez. Não ouvi nada. Sim. Todos em pé. Formiga. 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 Está bem. Vejo uma revolta a acontecer. Já foste. São conhecidas aqui no estúdio, vá lá. Já foste. São conhecidas aqui dentro, já não é mau. Já foste. Olha, vamos fazer mais... Vocês querem fazer mais perguntas, senão têm aqui perguntas bem giras e interessantes. Ricardo, qual é a grande diferença entre o público brasileiro e o português? A nível de teatro e de televisão e de fãs. Como é que é essa diferença? Acho que o público brasileiro é mais trovertido quando encontra um artista. Embora hoje em dia também os portugueses e nós largámos muito aquela coisa tradicional de ficar no nosso cantinho, nós já vamos muito ter com as pessoas também. Acho que ao longo destes últimos anos, devido à quantidade de programas de entretenimento, obviamente, e de ficção que fazemos em Portugal, as pessoas gostaram e começaram a ter grande amor também pelas estrelas e pelas pessoas e os artistas que fazem televisão, as personagens. Portanto, isso é muito importante e há um contacto direto. Mas depois acho que é a dimensão. É um país que tem 200 milhões de pessoas e obviamente para qualquer lugar onde tu vás e sendo que é um continente, é do tamanho de um continente, as pessoas recebem com muita alegria e até porque estão longe dos grandes centros e quando vêem algum ator ou alguma atriz ou algum músico que o vê normalmente na televisão e ele está naquela cidade, elas recebem com um entusiasmo muito grande. Mas é similar. Eu acho que depois vem do comportamento de cada povo. O povo brasileiro é mais efusivo, se calhar. É mais efusivo, talvez, do que o português. Ricardo, 10 minutinhos para o jogo de casa terminar. Desculpa, não está a interromper-vos. 10 minutos. Liguem, se faz favor. Liguem. 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 Tu falas tu ou falo eu? Já estou a dar uma vez outra vez. Eu tenho uma pergunta para o Ricardo. Peço a mover a minha posição. Estão sempre nisso. Ricardinho. Isso. Ser um homem bonito dá muito trabalho? Que pergunta. Hã? Que pergunta boba. Já colocaste botox? Tu é que o defendes? Ainda não. E quando chegares aos 50, fazes uma plástica como o Berlusconi? Ainda não sei. E comprimido azul? Não? Ai... Nunca. Vocês trocaram foi? Trocaram lugar agora? Não, não, não. Não sei, não percebo. Mas tu andas a defender esta lambesgoia já há 4 semanas e eu não sei porquê. É verdade. Saiu-te o tiro pela colatra. Não, não. Ele é riquinho. Ele é riquinho. Obrigado, portanto. É uma riquinha porcaria, o quê? Eu sou muito certível. Olha, tu vais acabar sozinho num buraco, enfiado num buraco com o Governo tu. Sozinho e o Governo num buraco. E a tua sorte vai ser essa, porque se eu ficar num buraco enterrado, resolvo todos os problemas de buracos. Entendes? Então, o que queres dizer com isso? Nós temos buracos em tudo quanto é lado. Ah, isso é verdade. Temos buracos nas finanças. É verdade. Temos buracos na saúde. Temos buracos nas estradas. Se eu ficar a reparar tudo, tu já viste como vais ficar melhor. E temos buracos na defesa do Sporting também. Isso é que me preocupa, esses buracos na defesa do Sporting. Gerentes buracões. Aliás, mas isso é um bom assunto para nós continuarmos aqui a falar sobre esse clube. Sobre o Sporting, não vamos. Para o ano é que vai ser o nosso. Para o ano ninguém nos agarra. Este ano damos avanço. Este ano é que é, este ano é que é, mas o Sporting... Ah, quer dizer, podemos falar sobre isso. Não podemos ao formiguinho aí do lado direito. Não, vamos por aí. Bem fica isto aferranho. Bem fica isto aferranho. É uma coleta de vidro. Portista, não é? Queres portista? Portanto, vocês estão taca-taca. Quem que acham que vai ganhar o campeonato este ano? Claro, claro. Quem é que ganha sempre? Quem é que ganha sempre? Quem é que ganha sempre? Muito bom. A resposta é clara e óbvia. A resposta é clara e óbvia. É, é. Eu tenho um bocado de curiosidade. Eu acho fácil essa pergunta aos meus convidados. A nível da série de fãs, qual é a história mais engraçada que tu tiveste, ou se mais inconveniente tiveste e tu também assim a nível de fã? Primeiras meninas, claro. O que é que tiveste uma história gira que tenham-te... História gira. História gira. História gira tem... A que mais me emociona é sentir o coração das pessoas a bater quando eu as abraço. Principalmente as crianças. Isso comove-me. Estás uma pessoa muito ligada às crianças. Se quer dizer, encostas o ouvido ao peito das pessoas, é isso? Não, põe a mãozinha, querido. Põe a mãozinha no peitinho das pessoas. Oh, é muito ordinário, filho. É... É muito ordinário, ele. Pá, desculpa lá. Ordinário sou eu ou és tu que chamas-me ordinário porque pensas em coisas porcas? Tu dizes coisas porcas. Eu ordinarão. Tu é que és um porcalhão. É muito ordinário. Mariposa, escaravelho. Estamos quase... Estamos quase a entregar 15 mil euros. Falta muito, muito pouco tempo para acabar o jogo de casa. Portanto, aproveite... Aproveite os últimos minutos para ligar e habilitar-se a 15 mil euros. Ricardo, se tu pudesses ter a melhor qualidade do povo brasileiro e português, o que é que tu construís? Que pessoa é que tu construís? Eu. Ui. Pessoa? Sim. Pega no que o brasileiro tem de melhor e o português tem de melhor. E junta os dois, como é que seria para ti essa pessoa? Mas não tem que dar um nome, não é? Não, não. Pronto. Então... Como é que seria? Seria uma pessoa que... Teria o samba de um brasileiro, por exemplo? Teria o samba de um brasileiro e a alegria de viver e positividade também, mediante qualquer circunstância do povo brasileiro. E isso é uma característica que eu realmente admiro bastante. Na população brasileira enfrenta qualquer tipo de diversidade e é para cima. Há sempre uma saída para o problema. e depois também o compromisso e a amizade que o povo português tem, que é uma característica que eu vejo muito. Os brasileiros também têm, mas é muito característica isso da nossa população. está sempre pronta para qualquer coisa e para ajudar qualquer pessoa a qualquer momento. É verdade. E somos acima de tudo um povo lutador. Um dos mais viviúdos. Ricardo, Ricardo. Estou para levar-te à quieta. Tu achas que essa pessoa é o Roberto Leal? Porque ele é um bocadinho brasileiro e um bocadinho português. É, pode ser, o Roberto tem essa característica dela. Já posta a cança dele? Eu bato o pé, faz assim como eu, eu bato o pé, bato o pé, bato o pé, foi assim. Como é batatinha que as sardinhas acabaram, como é batatinha que as sardinhas acabaram. Não pare isto agora. A seguir é a tua vez agora. Eu não sei nada desta vez. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta. Vamos deixá-lo fazer uma pergunta. Não. A mim? Ganhou-se. Deixa lá, vá. Eu não gosto de castrar ninguém, mas... Ah, faz lá. Faz lá. Olha, ficou a moada. Ficou a moadinho. Oh, cucu-chicu-chicu-chicu. Ah, uma beticinha. Ah, uma beticinha. Tive direito, tive direito a um coxismo. Abra um pouquinho, eu vou-te dar uma goma, deixa-me ser o acerto. Uma goma. Olha, e qual é a pergunta que tu queres fazer? Faz a pergunta ao mesmo tempo. Ok, está bem, pronto. Ricardo, tu já foste convidado para ir à casa do Roberto Leale? Não. Mas tens pena, não é? Ah? Sim ou não? Aham. É porque aquilo deve ser tudo branco. Não sei, nunca tinha pensado ir à casa do Roberto Leal. Deves pensar nisso. Tenho. Deves pensar nisso. Acho que era um... Era a ser um dia especial. E do Cauã? Já pôde? É lá. Há aqui uma hesitação. Já conhece o Cauã ou não? Conheço. E diz aqui este povo maravilhoso que está aqui lá em casa é um bom rapazinho, não é? É um ótimo rapaz. É um ótimo rapaz. E vai ser muito bem tratado aqui. Eu trabalhei... Ele vem cá para a semana? Vem cá para a semana. Trabalhei com o Cauã na minha primeira novela no Brasil. E com a mulher do Cauã, a Grazi, durante... Já fiz duas novelas com ela. Portanto, é um ótimo rapazinho. Vai se divertir também aqui. Vai, de certeza absoluta. Temos das boas. Temos das boas preparadas para ele. Vai, vai. Essa cana. Esse cá faz gesto e barbá das boas. Luciana, qual é a qualidade que tu mais aprecias numa pessoa? Mais aprecias e mais detestas numa pessoa? Aprecio muito a honestidade das pessoas. E o que mais detesto? São formigas. Nas pessoas, palhaço. Formigas com dois dentes só. Toma. Muito bom, muito bom, muito engraçado. Só que esta formiga com dois dentes gosta é de pessoas que sejam humildes. Ai, tu és tão bruto. É bruto, é bruto. Olha, vou-me embora até já. Olha, faltam minutos, minutos para terminar hoje em casa. Minutos. Ligue. 760-600. Pode ganhar 15 mil euros. É uma violência. 15 mil euros. Já sabe, pode ligar às vezes se quiser. É lá, então. Marco Arácio, Luciana Abreu, Ricardo. O Pequenito André, bem-vindo, o Pequenito André. Bem-vindo. Tudo bem? Como estás? Está tudo bem. Luciano, Ricardo. Como estás? Tudo bem? Luciana, gostas de futebol? Gosto, aprecio. Vamos para a frente, se calhar. Então não dá isto para ti? Isto não dá para ti. Claramente. Não dá mesmo para ti. Matraquilhos, Ricardo, como é que estamos? Matraquilhos? Mais ou menos. Tu lá na praia de Copacabana jogas uma pelarquilhinha? Não, não. Nada disso? Nada disso? Benfica Sporting? Pode ser. Benfica Sporting. Quem é que é aí do Benfica e quem é que é do Sporting? Quem é que é do Benfica? Benfica! Sporting! Ok, então, Luciana, tu vais-me acompanhar aqui ao lado, enquanto eles se sentam, Ricardo. Sentas-te por aqui, passas a cabecinha. Eu preciso de uma almofadinha para a bola, se faz favor. Se não se importa, uma lista telefónica para o Marco. Qual é que é a ideia? Não sei, mas isto não dá jeito nenhum. Não dá jeito nenhum, não é? Também precisas de uma lista telefónica. Olé, espera. A ideia aqui é extremamente simples. Olá, meu caro. Vou pôr aqui o... Ah, como está? Tudo bem. Ah, estamos. Passa para cá. Passa para a torta. Passa para a torta. O que é que se passa aí debaixo? Nada, nada. Ok, ok. Qual é que é a ideia? A ideia é vocês marcarem golos, como obviamente no futebol, mas aqui também não há matraquilhos, não há mãos. A única coisa que há é sopro. Vocês vão ter que soprar esta bola. Antes de lá irmos ao... Dá-me uma boquinha de sopro. É pá, tá. Marco a tua boquinha de sopro. Ok, estão prontos? Tu estás meio constipado e meio engripado. Não sei se... Entretanto, eu peço-vos a vocês que ou torçam pelo bem-fim, ou torçam pelo bem-fica. Sporting. Vamos a isto? Sporting. Vamos a isto? Ok. Ora, falta... Espera, espera, falta um minuto. Eu aqui dentro. Dois minutos para acabar o jogo de casa. Ligue 766-100. E vejo-me a dar na FAB novamente ao Ricardo Pereira. Marcar um golo ao ângulo. Ao ângulo. Ao ângulo. Vamos a isto? Vamos a isto? A Luciana Abreu vai então dar o tiro de partida. Luciana. Aí está. O Ricardo está fortíssimo. O Benfica, atenção. Poderá ser agora. O Ricardo sobre o golo. É o primeiro golo. Através. Teto ou tonto. Também eu. Vou ter um desmairo. Vamos embora. Aí está. É agora que o Benfica vai recuperar. É o Benfica vai recuperar. Força, Ricardo. Força, Benfica. Força, que o segundo jogo. Atenção, aí agora. Ricardo, a desmarcar, a desmarcar. Atenção. O Benfica Sporting. Vamos ver os segundos aqui um bocadinho então. Jesus Christ. Ok, vamos então ao nosso pequeno intervalo. Falta um minuto para acabar o jogo de casa. Um minuto para acabar o jogo de casa. 760-600. É aqui, 760. Para cobrar. Estamos prontos. Vamos lá, negra. Vamos a isto? Aí está. Vai, Ricardo. Vai, Ricardo. Vai, vai. Marca. Marca. Foi ao bagote. Incrível. Novamente a bola. A bola. Não foi, não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi gol. Não foi gol. Força, Ricardo. Eu não quero jogar mais. Gol. Foi gol. Já tenei-se de gol. Já tenei-se de gol. É tudo para o Mugueri. Já tenei-se de gol. Não quero jogar mais. Uma enorme salva de palmas para o Ricardo, que ganhou. Dois a um. Jesus Christ. Ricardo. Ando lá, ando lá. Quinze segundos. Não, a senhora despertou muito bem. Quinze segundos para acabar o Jouto Casa. Dez, nove, dois, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, e... Confinito. Acabou. Acabou. Atenção, eu acho que eu ganhei. A bola passou a linha. Eu ganhei dois. Mas vamos ver o replay. Replay. Just a look of the breaks because of goals. Mete-se, mete-se. Cá está. Olha, está... Este replay, como tudo, está manipulado. Estás quase a dar-me um beijinho, já. Estou quase a dar-te um beijo, velho. Estás quase a dar-me um beijinho. Coisa ridícula. Bom momento para nós recordarmos um dia mais tarde. É, é. Cá está, olha. Dá a vitória. Eu quero a felicidade dele. Ó, está. Vai lá, não te cachaste do árbitro. Não te cachaste do árbitro. Parabéns. Eu estava a precisar brincar. Aqui entra... Vamos fazer o jogo das moedas. Que entrem as moedas... O jogo das moedas é espetacular. Aí está. O que temos de fazer? Ah, isso agora. Isso agora. Ora, quantas gotas vocês conseguem colocar em cada moeda sem transbordar? O recorde é do Justin Timberlake com 34. Se não estou a erro. 34? 34. Eu hoje estou imparável. Hoje estou imparável. Começo eu, pode ser? Pode ser. Para vocês verem como é que isto se faz. Portanto, um bocado de suspense. Quantas moedas eu consigo colocar... Espera aí, espera aí, espera aí. Vou travar que é para não... Se queres ficar um batutão. Não, esquece. Está bom. Vamos a isto. Está ótimo. Contem comigo. Uma, duas... Três, quatro, cinco, cinco, sete, sete, oito, nove, 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 nove 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 26 gotas. Eu não gosto para dele nem feijões. A senhora é a sua vez. Vamos ver. Vamos lá, eu vou já perder. Olha, vagarinho. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Deixe-me pegar as óleas. Dez. Onze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É agora. Dezoito. Dezoito. Dezenove. 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 Dezenove gotas. Ô, Marco Orácio. Ricardo Pereira. Você é a concorrente. Marco Orácio, dá-me lá uma moeda de zero, se for favor. Vamos ver, então, aí. Ó, galera, aí, ô. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Dez. Não, não, não. Saiu para fora. Dez. Dez. Dezessete. Dezoito. Dezoito ou dezoito? Dezoito, dezoito. Dezessete. Dezessete, tem dezessete. Estou-me a dizer. Quatro. Olha, queridos de biscoito. Ela acede de biscoito. Biscoito. Quero biscoito. Está a chavar. Quero biscoito. Vamos lá embora. Dezessete. Dezoito. Dezoito. Dezenove. Dez. Vinte. Muito bem. Eu não quero, eu não quero, mas é mais forte que eu. Muito obrigado. Vai, tu, vai, tu, vai, tu, vai. Isso vem com provar, isso vem com provar. Ora bem, miúdos, podem fazer isto em casa, é só uma moeda. Ai, já temos vencido todo o jogo de casas. Vamos, vamos atribuir os 15 mil aéreos. Aéreos. Vamos lá. Ajuda-me, venha para aqui. Para ali, para ali. Ora bem, estou a falar com a Maria Lopes, certo? Sim, sim, sim. Está toda, de Via Longa? Via, a Penha Longa. A Penha Longa, espetacular. Ai, eu não estou em mim, há contato que estou. Estava mesmo a precisar. Estava mesmo a precisar, Maria Lopes. Ui, meu Deus do céu. Espera aí, primeiro que é, está a ver o programa, esteve a ver o programa. Eu acho que é mentira. Eu tenho julgo que é mentira. Não é mentira nada, eu não sou mentiroso, o governo é, eu não sou. Não. Eu sou, o que eu digo é verdade. Estava a ver, estou a ver para a televisão. Estava a ver o programa, Maria? Estou sim, então. Olha, como é que se chama este senhor? É Marco Horácio. Pois é, sim senhor, muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Oi, é com muito prazer que o Marco Horácio e a Luciana Abreu vão lhe entregar quanto? 15 mil euros. 15 mil euros para a companhia longa. Muito parabéns, Maria Lopes. Certo, o dinheiro vai fazer falta, ainda bem, conseguimos ajudar mais a luação. É isto, é isto. Nós aqui ajudamos as pessoas, sabem perfeitamente, são 60 centímetros mais IVA e a Maria ganhou 15 mil euros. Muito bom. Muito bom, muito bom. Portanto, vamos, se quer, vamos sentar mais um bocadinho. Vamos. Se você for o seguinte, podes sentar no seu lugar, que é o meu para o meu. É, é? Pode-se sentar no meu lugar, pode ser? Muito bom. Muito bom. Muito bom, então vá. Não, eu sou o Marco Horácio. Exatamente. Agora responde lá isso, por favor. Agora lá. Agora podes-me fazer perguntas a mim sobre o Brasil. Então vamos lá embora. Oh, Marco Horácio. Sim. Eu queria-te perguntar uma coisa. Tu gostas muito de futebol, não gostas? Por acaso gosto de muito de futebol. É verdade que não é tu, oh, é aqui o Ricardo. O Ricardo está a fazer o Marco Horácio. Oh, Ricardo Horácio. Sim. É verdade que tu conheces o... Neymar? Se é verdade que eu conheço o Neymar? Sim. É. E como é que ele é? É o Neymar. É um homem com duas pernas e dois braços. Mas tem umas pernas bonitas. Isso eu posso perguntar aqui à Luciana. É mim? Não sei. Eu por acaso ia-te perguntar se quando o chamas... Não, se quando ele chama alguém é para o chuchacha. Estou constipado. Porque a música diz... O Neymar me chamou, o Jesse faz o chuchacha. Ai, podemos cantar o chuchacha outra vez? Não, eu acho que não. Temos que cantar o chuchacha outra vez. Sim. Temos, temos, temos. Temos. Eu quero o chuchacha. E eu quero o quê? 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 Eu quero... Eles gostaram, né? Eu sei agora isto. Eu quero o quê? Ei, espetacular. Muito bom, muito bom. Olha, Ricardo Pereira... Diz-me lá... Tu és rapaz no Brasil para andar de sunga nas praias de Copacabana? Eu sou rapaz para andar de sunga em Copacabana e todo nu. Porque Ricardo Pereira não teve vergonha do seu corpo, não. Ricardo Pereira é bem constituído, é musculado e é português. Logo, há que mostrar o orgulho nacional. Aie, aie. Essas formiguinhas são bastante adrevidas. Aie, Ricardo. Então mostra lá o teu abdominal. Mostra-te, homem. Oi, eu... Mostra lá. Mostra aí, cara. Vou esperar para a semana. Vamos ver o abdominal do Cauã. Agora não vamos entrar em competição. Mostra lá o teu. Eu acho que a altura certa de trocar aqui de papéis foi assim mesmo na canha. A medida foi perfeita. Ora, mas acho que agora é com grande prazer que vou dizer isto. Vamos ficar com a cerveja no topo do bolo. Cerveja? É, cerveja no topo do bolo. Já fizemos um videoclipe em direto com o David Carreira. E hoje vamos abrir o livro. Vamos plagiar desqueiradamente um videoclipe da Beyoncé com uma música de Jennifer Lopes com a voz de Luciana Abreu e a presença de dois bailarinos internacionais de grande galerito. Eu te gosto desta palavra, Galerito. Luciana, ocupa o teu lugar. Eu vou para o Pedro. Vá, fica aí. Vá, estão bem aí. Ora, quanto a nós, já sabem, para a semana, dia 9 de sábado, vamos ter aqui uma grande festa de carnaval no Formigueiro. Vai ser um programa espetacular, memorável. Juntos a nós aqui em Passo de Arcos. Beijinhos. Muito obrigado por estar desse lado. Que é Passo de Arma para o Marcos de Formigueiro. Obrigado. 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 E aí E aí E aí